O produto orgânico é cultivado sem o uso de adubos químicos ou agrotóxicos. As técnicas para esse cultivo possuem uma série de requisitos e são destinadas a incentivar a conservação do solo e da água, além de reduzir a poluição. De acordo com pesquisa, a produção orgânica cresce 30% no Brasil e atualmente são 6,5 milhões de hectares de terra plantados, colocando o país na segunda posição dentre os maiores produtores mundiais. E pelo menos 80% dos projetos certificados no Brasil são de pequenos agricultores familiares. São cerca de 20 mil produtores, entre eles um da comunidade de Sanga de Areia, em Jaguaruna. Seu Geraldo e Dona Maria cultivam a técnica há mais de 15 anos. O desnível no terreno é para não haver deslizamentos de terra. A folha seca no chão serve como adubo, além do esterco. E por aqui, nenhuma propriedade pode utilizar adubo químico, porque há risco da chuva trazer o produto para cá. O rodízio nas terras plantadas também ajuda na prevenção de doenças. E um cuidado manual com cada fruto faz desses alimentos especiais. Dão bem mais trabalho, devido à escapinação, mais capina, mais manuseado. Por exemplo, o abacaxi que nós temos produção, a gente tapa um por um para não queimar com o sol do verão. É todo tapado. O principal cultivo da propriedade é o abacaxi. São cerca de 12 mil pés do fruto por ano. Essas mudas, por exemplo, foram plantadas agora e só serão colhidas em 2012. E por ser um trabalho praticamente manual, a dedicação é contínua. E além do abacaxi, diversos produtos são consumidos in natura por essa família. Ovos, frango, queijo, leite, até carne, volta e meia a gente mesmo abate uma reizinha do próprio pasto. Frutos, a gente tem muita quantidade de frutos. Muitos até não chegam no mercado, mas para o nosso consumo a gente tem quase que sempre. Além disso, a propriedade conta com plantação de mandioca. São mais de 15 mil quilos por safra. Mil quilos de aipim, 500 quilos de feijão, além de morangos, palmitos e café. Por ser uma área pequena, muito do que é produzido aqui é para consumo próprio. E um pouco vendido, principalmente para o estado do Paraná e de São Paulo. Segundo esse engenheiro agrônomo, esse tipo de produto chega mais caro na mesa do consumidor, justamente pela alta qualidade do alimento e pela pouca oferta. Até pela qualidade do produto, pela atividade que o produtor exerce. Então realmente ele tem um custo maior, mas que esse custo deve ser valorizado. O consumidor sabe que está consumindo um produto com uma qualidade maior pelo fato de ele ser orgânico, livre de defensivos agrícolas e toda a questão tecnológica que é envolvida no cultivo convencional. Para seu Geraldo e Dona Maria, o cultivo vai além de um simples meio de sobrevivência. É como um estilo de vida. Todo esse trabalho vale a pena? Vale para a gente, vale para quem a gente está ensinando, para os filhos, para os vizinhos, para os amigos. E nós estamos aqui para ensinar três gerações. Então vamos deixar aquilo que é bom, né? Tchau, tchau! Obrigado.